Olha a mensagem subliminar aqui. Dá like! Ah, fala aí, negado. Hoje eu tô meio nervoso, meu parceiro, que é um bagulho, eu gosto de gravar vídeo, tá ligado? Só que, meu irmão, eu tava lá, caralho, agora... Agora são oito e pouca da manhã, viado. Eu cheguei em casa umas uma e meia, duas horas, meu irmão, comecei a ver lá, cara, deu papel de crack, meu irmão. Taquinhozinho de porra de calcinhona com uma nervosa gostosinha. Ai, meu Deus do céu, olha que cuzão gostoso, velho. Tinha que parar pra porra da minha maratona pra ver, porque gravaram o bagulho aqui que é a porra da minha namorada rarada ficou com o filme que tava vendo a porra da bundinha da Toca e ligou aí, ai, go to record, pts, exclusividade, exclusividade com a melhor piroca, desgraça. São oito da manhã nessa porra aqui e eu vou gravar essa merda aqui, desgraça. O bom que a minha mulher, ela só fala inglês, ela xingou ela de filha da puta, caralho, ela não entende nada. Ela só entendeu quando chama de la puta madre. Espanhol essa porra entende, mas por que não, né? Enfim, meu parceiro. Eu nem sei o que chegou, né? Eu sei que tem um genus capetão ainda aqui, essa porra é foda a viada aí. Regina casei é braba. Olha, meu irmão, vamos ver. Vamos ver, eu sou o cancã. Cadê o cancã? Moleque abriu o paladiz errado, mano. Pô, você é burro? Pô, meu irmão, agora sim, mano. Agora eu abri o publicitário nessa desgraça aí. Eita, tá com um genão aqui nessa porra, ô desgraça. Enfim, né, meu parceiro. Eu vi os negócios que lançaram aí, que nem eu comento na... no... Paladiz Brasil, que me deixa meio doideira, meu filho. O nego falou que lançou o bombibicha. Bombibicha é bonitão, meu irmão. Muito da hora, eu quero pra mim, hein. Haré, vamos mandar pra mim essa skin. Não vai dar, não. Ih, abalançou, meu irmão. Olha o bicho como tá grosso, meu parceiro. Cancã parece que os caras lá do Power Hand é viado, só. Mini transforma, é legal, bicho como tá. Calma aí, vamos ordem, vamos ver o que é. Mas o que é isso? Cachorrinho da linha, é horrível. Escravoceta da linha, meu parceiro. Não vou jogar com essa porra, não, que eu odeio escravoceta, que eu odeio escravoceta pra minha merda. Vamos ver se tem alguma coisa nova aqui, velho. O baú tem três aqui, ó, que apareceu aqui. É, meu parceiro. Eu quero ver as coisas novas que lançaram, caralho, mano. Pô, 150 é bom que eu tenho zero, eu não vou abrir esse baú nunca. Ai, meu irmão, isso que eu te deixo estressado, ó. Isso, Guimelelele, já vi aqui, eu tô nervoso. Olha, tem a Inga dançando pirueta aí, ó. Essa música eu não vou dançar não, velho. Negócio da Harainha Falei, nego dançando agora um freestrapzão bolado. Meu irmão, o monte é da hora da Inga aí. Porra, por 150 eu comprava, né? Mentira. O que é isso aqui? Fantasia de carnaval. Olha essa Inga, filha da puta, é muito pica, velho. Gostei. Quero uma namorada que tinha assim, uma traqueza assim pra mim. Com um abdômen assim, chapado, viado. Eu gosto de mulher cabelando chapado de rola. Meu irmão, vamos ver a máquina do amor. Ela é do bombe bicha. Olha esse bombe bicha, meu parceiro. Tá feio pra caralho, hein? Foda da... da... Ah, a gente tava mais bonito, hein, viado. Tava com uma cara de bicha aqui, tá com uma cara de... Porra, aquele... Tá ligado aquele estilozão que é viado revoltado? Ele é boiola, tá ligado? Só que ele bota correntando aqui pra ser aquele viado agressivo. Não gostei. Mamilo zoado, que nem aparece. Porra, mamilo bronzeado, viado. Que porra é essa? Tá me tirando. Meu irmão, se você pagar esse bom pra abrir, você vai pegar essas porra aqui, ó. Pose, balesta querubum. Meu irmão, você só vai pegar essas merda, viado. Você não abre essa porra. Você não abre. Porque eu, porra, vou abrir e só pego essas merda comuns? Pelo amor de Deus, viado. Se eu tivesse pegar uma merda comum aqui, eu saia aqui na porra da rua e pegava tua prima, viado. Eu, hein? Porra, fique na moral, fique. Vamos ver no vip. É que agora o vip vai sair também, né, mano? Vamos ver o que vai tá rotação aqui nessa desgraça aqui. Eu vou comprar. Esse aqui eu vou comprar. Esse aqui eu já tenho tudo, viado. Já tenho tudo isso aqui, meu parceiro. Eu não quero saber de nada. Deus, eu não vou comprar porque eu já tenho a da Elfica. Gênero também não vou comprar porque em Guelph... ... do lado de otário. Isso aí, meu parceiro. Só vou gastar nessa porra. Eu acho que eu vou comprar, ó. Essa e... Pô, mas esse aqui eu já tenho também, mano. Eu já tenho esse aqui branco, velho. Mas vou comprar o preto, que preto é melhor que o branco, velho. Tá ligado? É racismo ao contrário, viado. Meu irmão, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Tô doido pra testar o cancã. Cancã é muito doido, velho. Cancã é pico, raste é bico. E, meu irmão, o cancã deve tá custando, meu irmão. Você quer perguntar de novo aí, rapaz? Perguntar de novo aí. A Aré me ligou e falou que ia custar 100 mil de dinheiro, velho. Falou assim mesmo. Falou assim mesmo, viado. Eu concordo aí, cancã. Vamos ver. Desferlendado esse filha da... Calma aí, velho. Eu não enxergo. Vai botar o óculos ao contrário agora, jumento. Chuva de bala. Suar, mas dispara 40% mais rápido. E tem 10 balas a mais, mas talvez 5 milhões de danos. Quem diminui dano é bicho. Eu não vou botar essa porra não, que o bagulho tá dando alto. Escudo de linha. Eu odeio esse personagem. Mó cara de marrento. Pô, transformizão porrrente na minha infância. Aí vai vir... Acabação da linha. Para com essa porra, hein? Seu escudo tem seu carregamento 50% mais efetivo enquanto... Levantado. Não sei que escudo é esse, mas acho que tá. Linha de tiro. Campeão afetado pelo grito agora... Ele grita? E olha! Bicho é brabo. Causa um 20% mais dano e ganha imunidade pra controle por quase... Ah, esse aqui é bom imunidade pra controle, viado. Aquela porra de stun, virar pinto do pipe... É... Eu sei lá. Eu acho que é só esses dois, velho. Que é controle corretivo. Mas aí. Ganhar imunidade de controle corretivo por 4 segundos é interessante. Vortex paralisante. Após atingir o inimigo com o agarrão do comandante, você pode dar uma pancada com o ombro. Olha lá! Repelindo-se e causando 400 de dano. Vamos botar o escudo da linha aqui, né velho? Que é o que faz a porra do escudo carregar mais rápido. Vamos ver, né? Botar o esquerdo da tiro. Vamos ver a cadência, né, negão? Tá bom. Justo pra um tanque, né, negão? Vamos ver o dano. 180 Hs? 270. É... 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 Pelo amor de Deus, né? Não vai me estressar, não. Aí, vamos ver qual Q dele. Deixa eu ler o Q dele aqui, meu parceiro. Prado de batalha. Dá um grito aterrorizante e fica imune a dano por um breve... Ele fica imune a dano? Eita, porra! Se cura-se mesmo os aliados, um adicional de 800. Ah, não, tem que ver essa porra aqui, viado. Ele quer ver se ele fica imune a dano mesmo, neguinho. Vamos ver se ele vai ficar imune a dano mesmo, ó. Vamos ver. Ó, vou tomar um dano aqui, ó. E fica mesmo, ó. Ah, ele tanca um tiro, porra. Tanca um tiro com essa merda, mas ele fica imune, né? Daí, a Rara aí não mentiu. Vamos ver de novo o Q dele, hein? Isso aqui é o Q, rapaziada? É o Q que dá vida e causa parada. É mesmo, vou tomar um tiro e depois vou... Vou tomar um tiro agora e depois vou dar parada. Ó, ó. É um segundinho, é um segundinho mais ou menos. Eu não sei contar, deve ser mais ou menos essa porra aí de invulnerabilidade. Enfim, agora vamos ver o shift-dãozão dele aqui. Se projeta para frente, agarrando, atordoando e arremessando o primeiro inimigo que atingia. Causa 400 de dano. Olha lá, e vamos ver o que corre é essa aqui, viado. Vamos ver. Vamos ver o nome da Sky. Sky pra mim é merda, ó. Eita, porra. Isso aqui é interessante, hein, mano? Gostei. Tá ligado? Você fica todo mundo na tua backline, meu irmão. Qual é, qual é, Igor? Tudo bem, tudo bem? O cara da área, ó. Eu já enchei. Ele tá com a piranha lá na trás, viado. Isso aí é pra porra, deixa o time terminar de estuprar a Skyzinha ou a Inguizinha, viado. Tu não vai fazer isso com o Fernando, não. Que é mó vacilo tu pegar a porra do Fernando, que é um bicho grande, grosso e baixo. Pegar e tacar na porra de cima do teu Androx. Tu não vai fazer isso, não, que o teu nome vai tomar no cu, viado. Taca a porra da Sky. Aí ele não vai tacar o Fernando, que é vacilação, viado. Porra, Androx, tô taradão lá, querendo uma Skyzinha. Você vai lá e tacar o Fernando em cima do cara. É vacilo, tá ligado? Enfim, né? Vamos ver o botão direito aqui, dá uma lida aqui no botão direito. Barreira. Suas lulas criam uma barreira de produção com 6 mil de vida. Abidade se carrega enquanto não está ativo. Então é a mesma coisa que o escudo do Ryan Heart, do Overwatch. Esse aqui já estava ligado mesmo. Ele vai botar o escudão aqui, vai andar, pá. E o escudão é infinito, tá ligado? Você pode ficar aqui pelo visto. Eu acho, né? Deixa eu ver se eu tirar. É, o cooldown não fica com cooldown. Eu acho que só gera um cooldown se ele destruir o escudo, né? Vamos verificar se é verdade. Vamos embora. Criar, esquece. Vamos embora. Botei o escudo. O escudo está regenerando, creio eu, por causa da lendária que eu botei. Que eu botei a lendária do escudo da linha, tá ligado? Mas se não tiver a lendária do escudo da linha, eu vou tirar a lendária aqui e esperar mais rápido. Vamos ver aqui, ó. Ele não vai regenerando enquanto eu mando porrada, tá ligado? Quando ele está ativo, não regenera. Ele deve regenerar quando eu tirar a porra do escudo, ó. Ele vai regenerando. Entendeu, meu parceiro? Então, é esse o cooldown, meu parceiro. Vamos ver se vai gerar cooldown quando eu quebrar o escudo. Vamos ver, né? Vamos, trabalha rápido aí, opina. É que eu estou... No, caraca. Cala a boca aí. Vamos ver se vai gerar o cooldown. Não, não gera cooldown, não. Pelo visto, ele vai ser a mesma coisa que terminar o rodoviário. Ele só deve conseguir abrir de novo o escudo quando chegar aqui, tá ligado? Mas se eu só baixar mais para isso aí, você consegue abrir? Mesmo não quebrando, vamos ver. É, mesmo não quebrando, ele consegue abrir, sim. Meu irmão, o escudo aqui é do caralho, viado. Gostei desse escudo. O escudo aqui é grosso. Meu irmão, acho que eu já testei tudo. Agora só falta ver a ult, viado. Vamos ver a ult desse bicho aqui, viado. É, triunfo. Dando direto. Agarra o inimigo, puxa ele até você. Maconha. Deixando-o em defesa, você pode jogar o inimigo onde quiser. Ou arremessar longe como um poderoso golpe. Ah, eu quero ver isso aqui. Vamos ver na Skype. Eu gosto de fazer essas coisas com Skype. Pegar ela pelo cabelo, puxa, aí já era. Vamos ver. Ó, 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 meu irmão. Isso aqui, essa marca aí provavelmente vai chegar onde que pega. Vamos ver. Caralho, perdeu a vida. Que isso? Ah, perdeu muita vida, viado. Ah, não. Isso aqui bugou. Não é isso aqui que tá tido aqui, viado. Se fosse aqui, é muito apelão, viado. Caralho, viado. Tirou muita vida. Vamos puxar o Fernandão. Ah, isso, viado. Não, tá bugado isso aqui. Não é possível. Não, vou puxar o Pipi agora, viado. Deve estar bugado, essa porra. Calma aí. Não tô acreditando isso aqui, viado. Não é possível que você mate, essa porra mate qualquer um quando pega. Você é droga, tá agora? Calma aí. Vamos ver pro acaso aqui. Ah, Fabi, é algum bugzinho, viado. É algum bugzinho, é algum bugzinho. Entendi, entendi. Ele pega o cara e taca, viado. Isso aí é algum bugzinho que tava dando aí, tá ligado? Mas vamos ver como que é. Vamos lá. Peguei ele aqui. Eu posso tacar apertando Lé? Posso aí. Posso tacar ele no cara aí, no colega, tá ligado? Aquele colega de turma chato que eu ia ser doido pra atacar alguém em cima dele. Você pode fazer isso aí. Hum, cancão, ó. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se eu consigo tacar ele pra cima, ó. Olha lá, legal. Aí é da hora, hein, viado. Vamos pegar o moleque que eu ia tacar lá em cima, viado. É, você é doido. Meu Deus, eu gostei dessa ult aqui, hein, viado. Sabe por quê? E mapa de precipício vai ser um inferno, viado. Você vai chegar no cara aí. Tomando o cu, viado. Vai embora. Não vai chegar sendo o cara, ó. Ele vai morrer, tá ligado? Eu tô achando que esse dano tá bugado, viado. Eu vou... Quando eu gravar uma gameplay com ele na porra do jogo mesmo, vamos ver se essa porra tá bugada. Eu acho que tá, hein, legal. Porque aí é meio impossível o cara fazer essa porra toda e... E... E continuar sendo fica, tá ligado? Tá ligado? Uma hora mata, uma hora não mata. É uma doideza essa porra. Enfim, legal. Vamos... Vamos ver agora as lendárias dele aí. Que eu vou mostrar agora uma por uma, meu Deus. Vamos embora começar com a chuva de bala, viado. Que é a causa... Ela aumenta a cadência da arma. Enquanto 40% ou mais diminui e dá 10 balas, só que ela diminui o... O dano em 25%, ó. Olha como fica essa porra. Fica rápido, hein, viado. Mas olha o dano também com o bonde que vai, ó. A coberta aqui, ó. 135 HHS. Vai pra 203. Normal, viado. Você vai ver como que fica aqui, ó. 180. E 270. Eu sinceramente acho que essa lendária não vale muito a pena, tá ligado? Na verdade, você quer me fazer maneiro de atirar pra caralho. Tem que, não é, pra fazer isso. Tá ligado? Pô, você tá achando que tá jogando de, sei lá, viado. De Beric? Beric que ele dá tiro pra caralho. O do Dalian, eu já mostrei pra vocês como que era, tá ligado? É que... Faz 50% é... É que o mundo tá atindo aqui. Seu escudo tem seu carregamento. 50% mais... Caralho, sei lá. Seu escudo tem seu carregamento. 50% mais efetivo enquanto levantado, tá ligado? Ou seja, ele vai regenerando enquanto toma uma porrada. Então, nós não vamos mostrar de novo, tá ligado? Quer ver? Volta o vídeo. Agora, vamos ver se linha de tiro, viado. Linha direta. Campeona afetada pelo grito, agora também causa 20%... É, isso aqui não dá pra ver, né? Porque é nos aliados. Mas vamos ver se tem efeito sobre mim, velho. Talvez se expor tem efeito sobre mim, né? Pra quem não entendeu, você fica imune de CC 4 segundos e... CC é condor coletivo, tá? Eu já expliquei isso já. E você ganha 20% mais de bom de dano, tá ligado? Vamos ver. 180. Perdeu botão em ar, mas tudo bem. Vamos ver. Olha, tá bom desembodido. Aí, meu irmão. Melhor andar nessa aqui, viado. Melhor andar nessa aqui, viado. Tá ligado? Porque aí quando você vê o bombe e bicha lutando em cima do ponto, você aperta esse Q aí, tá ligado? O nego não vai ficar estourado. E quando o bombe e bicha estourar, o nego ainda fuzila o bombe e bicha bala o bombe e estragar seu otário, viado. Tá ligado? Que dá bom de dano, ó. Ó, tá ligado? Além de curar vocês e seus coleguinhas 800. Com certeza o ca... Eu não vou fazer isso que às vezes não é, né, viado? Mas provavelmente o cauterizar, tá ligado? É... Vai diminuir a cura, viado. Mas é 800, viado. Você é quase um Groover, mano. Que Groover cura 900, se eu não me engano, viado. É mesmo, viado. É isso. Caralho, é que você vai me acurar mais que o Groover, viado. Na moral mesmo, porra, vai pro caralho vocês com esse Groover de merda aí, viado. Enfim, né, mano? Vamos ver outra lendária dele aqui? Vortex Paralisante. Após exigir o inimigo com o H1 do Comandante, que é aquele que dá o último umbrado e taca pra trás, que eu falei pra atracar a Sky e não o Fernando, que é a vacilação com o seu Androtos, você pode dar uma pancada com o ombro, repelindo-se e causando 400% de dano. É, 400% não. É, 400% doente. Enfim, né? Isso aqui só vai aumentar o dano pelo vídeo, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos nascar de novo, ó. Ih, não, ela ficou stunada, viado. Isso aqui é interessante, né, viado. Oh, isso aqui também é legal, hein, viado, porque, ó, meu irmão, ó, já pensou, viado. Isso aqui é bom, viado. Tá ligado? Você vai pegar aquela aí cachorra, viado, aquela aí que tinha teleportado, mei, matou várias delas, ó. Pensei! Caiu stunada, meu irmão. E bate aqui na porta, morreu, viado. Eu não entendi que essa porta matou o cara. Eu acho que eu tô dando um Fortnite que vou estar numa trap aqui. Mas, viado, meu irmão, tacou o pessoal, viado, no meio do pessoal, ó. O nego estupra, viado, o nego não tá aí pra essa porra, não, mané. Tá ligado? O estupro nada aí, o nego não tá nem aí, o nego passa a piroca mesmo, não tá nem aí pra nada, viado. Essa lendária aqui é boa, hein, viado. Só que, como o stun, pelo visto, é pouco, o nego tá com um resiliênciazinha já que já... Só um resiliênciazinha já e tá boa. Tá boa. Tá ligado, ó. Ó, é pouquinho, é pouquinho. E, mas o que que tem nessa porta que tá batando os outros, viado? Também não tá ligado, não. Acho que é isso. Esse é o Kankan, essa é a nova atualização. Eu não vou mostrar o deck dele aqui, porque eu tô com preguiça, viado. Já são nove horas, nem dormi ainda. Eu vou ter que editar esse vídeo rapidão pra soltar hoje pra vocês, tá ligado? Enfim, negado, gostou do vídeo? Fala, fala, né, deixa o like, compartilha o vídeo pra ajudar o nosso canal a ficar menor ainda, tá ligado? Menor ainda, tá ligado? Enfim. E eu vou gravar com essas duas, eu vou gravar com essas duas lendárias, tá ligado? Aliás, eu vou gravar com essa lendária do tiro e essa aqui, meu parceiro. Se vocês quiserem que corra com essa lendária aqui também, ou essa aqui também, vocês comentam aí que eu gravo aqui do P10 pra vocês, tá ligado? Mas lembrado, vai ser contra-bote, viado, entendeu? Mas essas duas aqui eu vou gravar que essas duas vão dar um vídeo maneiro. Mesmo que essa lendária não seja uma lendária muito boa, mas vai ficar maneiro, eu vou ir no Kankan tirando rapidão, tá ligado? Isso aqui vai ser maneiro, porra, dando Kankan gritão, dando bônus de dano, entendeu? Essas coisas é maneiro, tá ligado? Então, se vocês quiserem vídeo dessas outras duas lendárias, comenta aí que eu trago pra vocês sim, tá ligado? Então é isso, negado? Esse foi o vídeo, eu perdi muito que tenham curtido, que eu deixo o like, se inscreve no canal pra você, aí nós te damos um abraço, ó. Da cima, uhuuu! Tchau, 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 tchau!